...minar contra a Lava Jato, e deixo claro, nós estamos apoiando a Lava Jato, nós queremos o que é certo, pedimos seu apoio, por favor. Pode ficar sossegado, pode chegar, apoio total a Lava Jato, tanto que falam, falam, e que você vê, sexta teve, quinta teve uma, sexta teve outra, teve outra, essa semana vai ter mais, tem que ter, pode ficar tranquilo. Confiamos no senhor, confiamos no senhor, estamos unidos e mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim, agora.